Nosso papo hoje é sobre propaganda, sobre o mercado da publicidade, como as agências funcionam, quem tem verba, quem não tem, como vai o tipo de dinheiro que passa pelas estruturas das empresas de publicidade e como essas importâncias se alocam aos veículos de comunicação. E para conversar conosco sobre esse tema, que é muito interessante, Eduardo Moncalvo, ele que é diretor e um dos executivos da Staff Propaganda. Eduardo, é um prazer, uma alegria enorme receber você aqui em Menorá, na TV, uma empresa que não é fantasma. Está na burocracia, né? Caiu naquelas coisas, né? Enfim. Bom, muito obrigado pelo convite, obrigado por vocês estarem me assistindo. Hoje eu vou tentar aqui bater um papo aqui bem descontraído para falar um pouquinho daquilo que eu vivo já há mais de 25 anos, que é o meu sustento e eu ainda tenho muito prazer em trabalhar nisso, apesar de toda dificuldade que está rolando nesse momento. Menorá na TV entrando no ar, mais uma vez. Eduardo, eu gosto sempre de conversar com as pessoas e fazer uma viagem às origens. E aí eu te pergunto, por que é que você enveredou por esse caminho da propaganda? O que é que bateu na tua cabeça para você cair dentro desse mundo absolutamente espetacular, absolutamente louco, absolutamente estressante, mas que é uma paixão para todos nós? Digamos assim, na minha juventude, acho que a característica da juventude era muito esquerda. Ninguém ia ter feito. É, a gente queria mudar o mundo, aquela coisa, né? E eu acabei, meu primeiro emprego, eu fui trabalhar na Bovespa, aqui no escritório do Rio. Bem esquerda. Mais, né? Mais direita impossível, né? E aí trabalhei ali, fui ganhando meu dinheirinho, foi legal, bacana, uma experiência no mercado financeiro, mas vi que não tinha nada a ver comigo. Na verdade, acho que eu tenho uma certa frustração que eu queria ser professor de história. Aí minha mãe falou, meu filho, é uma profissão super nobre, mas, eu sei lá, vai ser difícil. Vai ser difícil. Aí eu falei, bom, mas vamos lá. Aí eu estava já na faculdade fazendo comunicação e eu queria fazer jornalismo para ser bastante esquerda. Eu estava lá um dia e um amigo meu falou, pô, tem uma palestra de um cara chamado Roberto Duarib, aqui no centro empresarial ali do Botafogo, aquele edifício argentino. Eu falei, não, propaganda, pô, é um negócio de capitalista radical. Eu já fui no mercado financeiro, pô, a última coisa que eu vou ser aprovada, vamos lá de graça. Eu falei, pô, de graça já melhorou. Já melhorou, não tem nada para fazer, vamos lá. E aí fui ver a palestra do Duarib, e aí, cara, bateu na veia. Eu falei, pô, é tudo que eu quero na minha vida. Me apaixonei, larguei tudo. Aí eu entrei no curso da Escola Superior de Propaganda e Marketing, curso básico, ainda era na Teófilo Tone. E fiz ali, aí tinha um professor lá e eu enchi a paciência dele. O cara pedia um trabalho, eu fazia cinco. O cara pedia dez, eu fazia trinta. E queria um estágio, um estágio, e eu tinha tanta paciência do cara que eu acho que o cara me deu o estágio, porque é para me livrar de você. Para se livrar de você. É, sonho da minha vida, entendeu? Toma aqui o estágio. E aí, cara, eu estou por aí. Pô, cheio de garra, cheio de vontade. Aí, primeiro a chegar, última série, não ganhava nada. Nem vale transporte, não tinha nada de tique, não ganhava nada. Ganhava experiência. E trabalhei igual um louco. Qual era a empresa? Foi CBBA Propaganda. Foi o meu primeiro estágio. Era uma empresa enorme na época. E, pô, foi... Dali eu fui... Aí, vi minha vocação para a área de atendimento e comecei a investir em mim. Então, foram alguns anos gramando, ganhando muito pouco e trabalhando muito, para depois conseguir... Aí, trabalhei multinacional, trabalhei atendendo grandes clientes, clientes pequenas, nacionais, varejo, farmacêutico... Por aí vai. Todos os ramos de atividade. Todos os ramos de atividade, porque é uma das coisas mais ricas de você trabalhar em agência. É a oportunidade que você tem de ter um horizonte muito aberto. Abre o conhecimento. Abre muito o conhecimento. Você está falando com uma empresa com uma cultura francesa, você está falando com um varejo nacional, você está falando com gente experiente, gente nova, homem, mulher, nível social, x, y, pesquisas de consumo, de consumidor. Pô, é muito, muito, um universo muito rico, muito abrangente, que abre muita cabeça e que envolve muito conhecimento e cultura. Porque se você não tiver isso... Como é que você chegou na staff? Eu já estava trabalhando na antiga Standard & Computer, que é a atual OV, né? E estava muito bem obrigado. Eu atendi a Sousa Cruz, né? Porque era um gigantesco anunciante. Atendia Freshman Royal, ainda era o Freshman Royal, e Smith Klein Beach. Era um grupo que tinha lá. E eu estava muito bem obrigado, mas, cara, 27 anos, né? E aquela coisa, 28, por ali... Quero progredir. Pô, isso aqui, por mais legal, e foi uma agência maravilhosa de trabalhar, é aquela coisa de... Pô, a gente não sabe nunca o dia de amanhã, e era uma época do Brasil ali, 90, que a gente via cola, muita gente se mandou. Muito difícil. Muito difícil. E aí, junto com o meu e o nosso... Mas é um momento parecido com esse momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É. Eu diria que financeiramente pior, mas psicologicamente melhor. Mas, enfim... Por outro lado, também, o Cônomo, apesar de ter sido eleito democraticamente, e de estar republicanamente numa presidência da República de um país democrático, confiscar dinheiro e coisas por aí afora, e Paulo César Farias e não sei o quê, complicado de aturar. Dona Zélia... Hoje está melhor nesse aspecto. É. Não, isso não tem dúvida. Mas a Dona Zélia ainda deu alguma esperança quando ela fez o confisco. Ela falou, olha, isso é uma medida drástica que em breve trará resultado. A gente sabia que não... Mas, pelo menos, o famoso me engana que eu gosto. Agora, eu vi um ministro em abril do ano passado e diz que nada vai acontecer. Não aconteceu mesmo. Ele tinha razão. Sim, mas... Derrubou todo mundo. Uma retração violentíssima. Vamos voltar para a publicidade. Então, voltando lá. Então, eu, junto com meus sócios, o Kaique, meu sócio durante 20 anos, pô, vamos montar uma agência, vamos montar uma agência, e a gente já montou uma agência ali com uma pegada diferente. Você e ele. Eu e ele, e o Rodrigo, que é um sócio que faleceu já há uns anos, e ficamos anos, meio a meio, nós dois. Por que staff de comunicação? Você imagina que isso, em 91, era o auge de Osto Aliveto, Luiz Anguanais, Fábio Fernandes, era tudo propaganda, etc. e tal. E a gente ali já, uma equipe de comunicação. Por quê? A gente não estava só em propaganda. A gente estava em marketing direto, below the line, em marketing de incentivo. Então, a gente abriu um espectro porque a gente tinha entrado em grandes clientes, mas a gente sabia que pelo nosso mínimo porte, a gente nunca ia conseguir a conta mãe, mas a gente sabia que tinha um volume de trabalho, de prazer, de dinheiro. Na medida da tua aproximação e do prazer que o cliente tem de trabalhar com você, você estava galgando espaço dentro da empresa. E aí a gente foi entrando, era uma dureza absoluta, todo o dinheiro que entrava era revestido na empresa e assim foi. E, graças a Deus, a gente chegou lá. Chegamos há pouco tempo atrás e eu estava comentando com um amigo, tinha 106 funcionários. É gente que não acaba mais, 106 publicitários, funcionários 106 que questionam, fazem tudo. Não há negócio que funcione e que se mantenha de pé sem relacionamento. Não existe isso. Na agência de publicidade ou em qualquer outra prestação de serviços, como aqui também, em Menorana TV ou qualquer outro empreendimento dessa natureza, se você não conhece pessoas, se você não tem canal, você não vai a lugar nenhum. Quem é que abre, quem é o tatu da Stache? Está falando comigo. Como é que você estrutura o teu dia a dia? Como é que você mira um cliente e dá um teco nele? Como é que você faz? Primeiro assim, eu acredito que melhor cartão de visita para uma prospecção é o trabalho que você faz. Eu acho que quando você faz um bom trabalho, o anunciante acaba te procurando ou de alguma maneira há uma aproximação através de alguém. Comentou com alguém que te comenta, aí você vai lá e liga, etc e tal. Então, se você tem um bom trabalho na rua, isso é 90% do caminho andado. Às vezes você tem uma fixação, às vezes a gente tem fixação, pô, eu quero ganhar aquele cliente. Aliás, a tua é no Botafogo, né? É, no Botafogo. Eu vou te perdoar, por enquanto. E o difícil é o Botafogo, que a tua é um negócio sério, enfim. Então, assim, às vezes eu tenho uma fixação, quero ganhar aquela conta. E aí é o investimento... Você parte para dentro. É, eu vou tentar descobrir... Quem é amigo de quem? Amigo de quem? Quem pode te apresentar? Ou qual é a necessidade que está tendo. Então, de repente, você faz uma pesquisa sobre como é que está a percepção de marca, que é um custo teu, um investimento teu. Agora, muito claramente falando, sempre dando um princípio de ética. Porque o que eu não gosto que façam comigo, eu também não gosto de fazer com o próximo. Então, se existe uma oportunidade, e aí há um desejo da minha parte de conquistar aquele cliente, de uma maneira que eu não esteja bypassando nenhuma agência, nem nada, eu vou... Vai dentro. Agora, eu não vou fazer uma coisa que eu não quero que façam comigo. E fazem comigo, e eu não faço com os outros, porque é um princípio ético. O que você pensa hoje do mercado publicitário com as dificuldades pelas quais o Brasil está passando? Olha, infelizmente, eu te falei no início que eu trabalhei no mercado financeiro e depois eu fui para o mercado publicitário. Os dois têm uma máxima que é impressionante. Todo mundo entra na bolsa na alta e sai na baixa. Todo anunciante, quando você está vendendo muito, ele anuncia muito. E quando ele está vendendo pouco, ele corta o investimento de propaganda porque ele considera gasto. E esse é o contrário? É, absolutamente o contrário. Quanto maior a crise que o anunciante está tendo, mais necessidade ele tem de investir em propaganda. Porque é o momento... Que ninguém está investindo em propaganda. Exatamente. Só que é muito complicado porque isso é uma cultura que vem de muitos e muitos e muitos anos, muito antes de eu nascer. Se eu chegar agora e disser compra a Petrobras, você vai achar que eu estou louco. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos gravando esse programa. A Petrobras, antes de ontem, chegou ao preço mais baixo da história dela. Eu conversei com um amigo, eu e ele, chegamos à conclusão que se nós tivéssemos dinheiro, nós íamos enfiar tudo que a gente tinha em Petrobras. Em dois dias ela aumentou 11%. É para comprar Petrobras. Era hoje, eu já não sei. Você está vendo o programa, eu não sei se agora é a hora de comprar Petrobras. Mas na hora que nós estamos gravando, sem dúvida. Porque nesse momento de crise, é absolutamente normal os investimentos das empresas em marketing serem absolutamente diminuídos. E dentro do marketing, o que é canalizado para a comunicação ser diluída de uma maneira absurda. E a gente fica rouco de dizer, cara, as oportunidades estão aí. Agora é o momento. Às vezes, quando eu estou atendendo um cliente que ele está lá faturando muito, vendendo muito, naquele hotel, nas épocas boas, eu sempre falo assim, cara, faz o seguinte, guarda um pouquinho. Porque a gente sabe, não é, estou desejando nada ruim, não, mas a gente sabe que as curvas são ascendentes. Ainda mais tratando de Brasil, que a gente tem alguma idade, a gente já viu esse filme 35 vezes. Então, guarda ali um pouquinho, porque daqui a pouco, quando eu der aquela barrigada, o teu concorrente vai retrair, aí você aproveita e ganha a market share em cima dele. Você vai ter mais oportunidades aqui do que aqui. Mas é difícil de entender. Muito difícil. Porque as pessoas não querem estudar, em primeiro lugar, não querem se deparar com história. A história, ela te mostra o caminho que vai acontecer, se não hoje, nem amanhã, depois da manhã, e acontece, porque dizem que a história se repete como farsa, mas ela se repete como história mesmo. Ela acontece de novo. O que aconteceu ontem pode não acontecer amanhã, mas depois da manhã, certamente, vai passar a acontecer. Qual é, na tua avaliação, o nível médio intelectual do empresário brasileiro, com quem você se relaciona? Eu tive o prazer de trabalhar com gente brilhante, tenho, graças a Deus, ainda contato com gente bastante brilhante, mas falando como um todo, eu acho que hoje está faltando uma maturidade. Hoje, existe muita, o que eu estou falando aqui é pesado, existe muita teoria e pouca prática. Isso é uma coisa que eu estou sentindo. Então, sim, é uma formação acadêmica brilhante, que é muito importante, mas já senta com o cargo de gerência sem ter trabalhado para chegar em casa. Exatamente. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o Eduardo Moncalvo, ele que conhece tudo de publicidade, ele é um dos diretores da Start Comunicação e Propaganda e ele também dirige a Associação Brasileira de Propaganda, ele é um dos diretores dessa instituição. Já já voltamos, não saia daí, nós vamos perguntar a ele no próximo bloco como se estrutura uma campanha de marketing para principalmente clientes de varejo, que são aqueles mais fáceis para que você possa compreender essa história. Eduardo, ponto frente de procura quer montar uma campanha publicitária ou quer contratar a tua agência por um período de um determinado número de anos e com isso você pode planejar um grupo de campanhas para alcançar um objetivo que esteja de acordo com a vontade do cliente e aquilo que vocês projetaram. como é que se faz esse trabalho? Cada um tem sua peculiaridade. O primeiro passo geralmente é uma imersão do cliente para você entender a cultura dele. Entender os objetivos, entender onde está, para onde quer ir e de que forma quer ir. Para alguém do teu grupo entrar na empresa e ficar sentado lá anotando. Olhar para cá, olhar para lá, falar com um, falar com o outro, tomar informações. um pouco aí na loja e ver como é que o vendedor está atuando, estudar todo o histórico de comunicação já feito, fazer pesquisas dos objetivos, pesquisas de consumo, pesquisas de produto, pesquisas de seja na hora do que for e elaborar uma campanha que seja charmosa, seja criativa. O que eu vejo muito no varejo hoje é uma discussão acho que anterior a roda. eu vou falar uma coisa assim que a pessoa do varejo gosta muito, mas não é porque o varejo precisa ser ruim. Ao contrário. Quando você olha a comunicação do varejo, são raros os casos que você vê uma diferenciação. Então se você trocar, eu não vou citar aqui os anunciantes para não ficar indelicado, mas se você trocar a marquinha de um e a do outro, não tem grande diferença. É um cara berrando, um splash batendo, um produto escancarado, preço, 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 então se você trocar por B, não deveria ser assim, na tua opinião? Não há necessidade de ser assim. Há momentos que você precisa explorar o preço e há momentos que você não precisa explorar o preço. Eu tive um case passado que foi o atendimento do supermercado do Zona Sul. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma apresentação para o pessoal da Abras e só tinha os grandes players. O cliente me pediu esse favor e eu fui lá fazer essa apresentação. e eu falei, é uma coisa difícil porque eu tenho duas chances de dar de maluco e falar o que eu penso ou falar o que eles querem escutar. E eu fiz a primeira... Sempre é melhor falar o que eles querem escutar, infelizmente, né? Infelizmente, eu fiz uma apresentação que eu peguei os folders de venda deles e tem do Sul, do Nordeste, do Brasil inteiro. Estavam todos lá. E eu fiz uma brincadeira. Estou encurtando. Falei, bom, esse aqui vocês acham que é de quem? Ah, esse aqui é do fulano, esse aqui é do cicrano, não sei o que. E fui mostrando, mostrando, mostrando. Quando chegou no Zona Sul, eu falei, esse aqui é de todos Zona Sul. Eu falei, olha, isto é um cliente que permite e acredita numa qualidade de comunicação que não é porque aqui eu estou com preço desse tamaninho, com produto desse tamaninho e aqui eu estou vendendo um conceito criativo, que isso vende pouco. Muito pelo contrário. O cliente me permitiu apresentar os números. Era o maior ticket médio do Brasil, na época. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não há necessidade de botar o patrão que está doidão. No aniversário do não sei o que, quem ganha é você. Produto desse tamanhão, aquela picanha sangrando com preço escancarado aqui, porque você, de uma certa maneira, está ofendendo o teu consumidor. O consumidor evoluiu. Você chama de burro. O consumidor evoluiu. O Brasil evoluiu. As pessoas têm mais acesso à comunicação, às redes sociais, à internet. Isso tudo está abrindo a cabeça das pessoas. Na propaganda, a criatividade, ela é fundamental. Não é o único elemento, mas é muito importante. Da onde vem os cliques na cabeça das duplas de criação? Bom, assim, acho que a criação é tudo. Não é? É 99%. Porque é o produto que a gente tem. É onde você faz a sedução, é onde o cliente te liga, te querendo, te desejando, porque você bota um produto de qualidade na rua. Esse clique, ele vem, cara, eu já vi 300 maneiras, mas a mais comum é muita informação de qualidade. Muita, até exagero. Informação de qualidade. Porque quando você tem uma informação de qualidade, fica mais fácil você achar o clique ali. porque se chega para o cara, é uma TV. Uma TV, tá, quantas polegadas, é 4K, não é? Ela é alta tecnologia, não é? Ela é, tem preço caro, não tem? O cara entrega em um dia, dois? Ela tem som, não sei o que, divide isso tudo, divide a tela, aí ele vai pôr, clica e está em dividir. Então, pô, se você divide os seus prestadores, aí o cara, com base nessas informações, sai um clique. Eduardo, eu tive um grande amigo que eu gostaria de chamar até de irmão falecido, que foi um gênio da publicidade, Rogério Stenberg. Vou pedir licença a você para homenagear o meu querido Rogério, fazendo com que ele lá no céu onde ele está receba esse programa como se fosse uma homenagem a ele. eu assisti coisas maravilhosas que ele fez. Uma delas eu vou te contar porque eu quero te fazer uma pergunta em cima desse fato. Filé Mignon do Leme. Aí ele pegou uma vaca e botou na praia e aquela vaca no Leme virou o Filé Mignon do Leme. E por aí afora, o melhor do Flamengo, a cara do Zico. E é isso, eu estou falando de 30 anos passados. Qual foi o trabalho que você realizou na tua agência com a tua equipe que pagou o ingresso? Primeiro eu queria também prestar essa homenagem também ao Rogério que foi um cara que foi uma pena, uma perda irreparável porque ele não tinha medo. Além de ser genial, ele tinha uma coisa que eu não posso falar aqui que fazia diferença. Tinha aqui o roxo. Tinha. E partia pra dentro e foi, infelizmente, não está mais entre nós. Mas deixou uma marca, hoje existe um prêmio chamado Rogério Steinberg para o melhor criador, né? Enfim, homenagem a ele. A gente já fez trabalhos assim que me... É engraçado porque às vezes pra mim, dentro da minha visão, o melhor trabalho nem necessariamente faz mais barulho. Não, eu quero saber aquele que você ficou emocionado com o que vocês produziram, não o cliente. Então, é o que eu estou te falando. Se você perguntar isso pro criador, ele vai citar 60 trabalhos que eu não vou citar. Mas eu vou citar um aqui que a gente fez há uns quatro, cinco anos atrás que me... Teve um valor estratégico pra mim que foi legal. Lembrei dele agora. A gente tem como cliente, tinha a staff a Infraero. E o Sérgio Cabral chamou na época o aeroporto Galeão de uma rodoviária de quinta categoria. E a Infraero só tomava porrada. Algumas justificáveis, outras não. Sei que depois dessa declaração a motivação dos funcionários da Infraero no Galeão foi a zero. parecia velório. Cliente chamou a gente pô, cara. Dá uma foda. A alma dos caras tá no ferro. Exatamente. Se subir pro joelho já tá no lucro. Aí, pô, missão, eu brinco sempre pô, tan, 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 tan. Pô, e aí a gente foi pensando vou encurtar todo esse processo. O Luciano Huck ele tinha naquele tempo um programa que era um quadro de uma casa e arrumava a casa das pessoas. Arrumava o caso. Arrumava o caso. Que era através do maçã do Ozembao. Um atendido paulista. Exatamente. E aí, a gente fez um café da manhã gigantesco lá no Galeão com toda a equipe de funcionários da Infraero e chamamos o Ozembao dentro do conceito de que uma casa que tá toda destruída ela pode ser reconstruída. Então, ele fez uma palestra. Ele fez uma palestra motivacional que no fim foi impressionante. Até hoje eu me arrepio porque todas as pessoas se abraçavam várias choraram várias que não tiraram foto assim, teve uma... Voltou a autoestima da companhia do pessoal que trabalhava e a companhia volta a sobreviver e a viver com alegria. Mas qual foi o meu orgulho nessa história? Porque não foi simplesmente a mão motivadora porque tinha um conceito naquilo. Era um cara que ia recuperar e reconstruir uma coisa que tá acontecendo. Recuperava o que era ruim. Então ele tinha credibilidade e a exposição do momento que se adequava a isso. Então foi um sucesso. Falta de dinheiro, falta de coragem, falta de perspectiva e depressão emocional. Como é que se sai disso? Olha, no outro dia eu escutei umas piadinhas interessantes dos meus colegas falando assim, olha, se você for cortar o curso não corta assim que vai mais rápido. Falei, porra, nem eu sabia disso. Eu já ia cortar assim, mas na verdade ia ser melhor. O outro falou que nem o que não paga tá ligando. Piadinhas à parte, sim, estamos vendo uma crise absolutamente horrorosa, mas é o que temos e temos que trabalhar. Não há outra opção a não ser se reinventar, buscar alternativa, buscar espaço, correr atrás, não se deixar ser esquecido nesse momento, ser proativo, saber ganhar não e não desistir. Cara, é uma fórmula que os que sabem sobreviver à crise e nós brasileiros, na boa, temos uma tarimba enorme nisso, porque eu, particularmente, já vivi com fisco, hiperinflação, plano breça, plano verão, plano cruzado, cruzado novo, cruzado velho, cruzado, então a gente já tem uma casca, assim, eu só acho que essa é uma crise diferente porque ela tem um aspecto emocional e psicológico que eu ainda não tinha visto, mas estamos aqui para tentar reverter isso e como você falou da história, a gente está vendo um buraco forte, mas a gente sabe que ali na frente a onda vai subir, então a gente tem que estar preparado para quando ela subir e a gente surfala direitinho. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Eduardo Moncalvo, ele que é um dos titulares da Staff Propaganda. Já, já voltamos. Estamos de volta com Eduardo Moncalvo, Staff Comunicação, Staff Propaganda, Staff Publicidade. Eduardo, obviamente que nenhum de nós tem fórmula para resolver os problemas que a crise criou para cada um de nós e para cada uma das nossas empresas. Eu, você, você, eu e todo o grupo de ouvintes, telespectadores que nós temos, todo mundo sofre num momento como esse. Além de tudo aquilo que você já identificou como elemento da crise, existe um outro elemento que você não tocou nele, mas eu quero que você fale dele um pouco, que é o elemento político. hoje, a crise que vem da China, que vem da corrupção, não só no Brasil, mas em outros países também, ela tem um componente emocional, que você já se referiu a ele, e ela tem um componente político. Existe um grupo muito forte de eleitores brasileiros que nós poderíamos chamar de elite da oposição que não aceita a vitória da Dilma Rousseff nas urnas. essa é uma das vertentes da crise. A outra vertente é que existe realmente muita dificuldade com esse governo, existem também dificuldades, existem dificuldades tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, todos acusados de corrupção, os presidentes, aqueles que deveriam ser os nossos líderes hoje, não passariam no buraco da agulha de uma aposta que se pudesse fazer na área da ética, da moral, da dignidade, todos acusados. Como é que você vê isso? Eu vou falar uma fábula, você vai entender onde eu vou chegar. É uma fábula do incêndio na floresta. O beija-flor ia lá, pegava uma agulha ali na poça, jogava ali, fiz isso umas dez vezes, o leão olhou e falou assim, beija-flor, você acha que vai apagar um incêndio? Ele falou, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que o brasileiro, ele depende muito do Estado. Ele não faz a parte dele? Ele não está, toda a minha visão, ele não está fazendo a parte dele. Talvez a parte dele seja esquecer um pouco o Estado. Lembra do Estado na hora que for votar, porque ninguém presta atenção. Ninguém presta atenção no vereador que vai votar, no deputado de Estado. Nem lembra quem votou. Nem lembra quem votou, não pesquisou, não viu os antecedentes, então nós somos responsáveis por isso que ele está aí também. Porque nós elegemos essas pessoas. E não adianta dizer que eu não elegi quem está lá, porque... Não, mas não tem dúvida nenhuma disso. A democracia é isso. É, eu ouvi dizer que a corrupção e os desmandos não vieram de mar. Não. Eles nasceram por aqui. Então, assim, eu acho que o cidadão, ele tem que começar a praticar a cidadania diariamente. E é muito fácil praticar a cidadania, porque eu acredito que quando você começa a praticar no dia a dia isso, você começa a transformar o mundo a longo prazo. Ou a cidade, ou o bairro, ou a rua que você mora. Por exemplo, eu moro num bairro de alto poder aquisitivo. Eu fui descobrir na minha rua que o único que tem lixo reciclado sou eu. Então, eu fui falar com o porteiro do prédio da frente que ele falou não, só um morador aqui faz o lixo reciclado. Então, eu já estou fazendo aquele prédio, juntar o lixo reciclado junto com o meu para botar na praça ali do lado que passa o caminhão toda terça-feira. Então, se as pessoas começarem a pegar o lixo no chão, a não desperdiçar água, a não avançar o cenário, a dar bom dia quando entra num lugar, a ceder o lugar para uma pessoa idosa, cara, eu acho que isso tem um poder de transformação porque você começa a mudar a energia das pessoas e essas pessoas mudando a energia, acreditando que dá para mudar, elas vão votar melhor, elas vão cobrar melhor dessas pessoas que estão nos ferrando. Porque essas pessoas que estão nos ferrando fomos nós que colocamos lá. E esse é o ônus da democracia, que nós pagamos. Então, hoje a gente está sendo absolutamente penalizado por uma situação, mas que é uma situação que é legítima, desculpa, assim, está lá. As suas famílias, desculpa nenhuma. Sim, assim geral. Tanto que eu falei que a oposição não aceita a derrota. Mas foi, foi derrotado, está lá. Eu não votei no governo, mas eu respeito o resultado da urna. tem que respeitar. Agora, não gostou? Você tem oportunidade de quatro em quatro anos de tomar providências. E não é a primeira eleição desse país. Esperamos que não seja útil. Também espero que não seja útil. Então, as pessoas têm que começar a mudarem de dentro para poder mudar para fora. E não esperar que o Estado faça um... um assistencialismo, né? A gente está acostumado... Seja o provedor. O provedor. Ah, pô, porque a conta... Pô, peraí, gente. Vamos fazer a nossa parte e cobrar deles. Agora, achar que vai cair do céu, isso me dá muito medo, porque para amanhã surgiu um messias da vida prometendo mudar o mundo. Um sassá no tema de bigodinho, né? E aí, as pessoas vão atrás... 60 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial. Isso está aí. E não é só no Brasil, não. O mundo está meio maluco. Então, isso me dá muito medo nesse aspecto. E eu acho que a sociedade, ela tem que se organizar, praticar a cidadania para ela mesmo não deixar isso acontecer. Enfim, isso é uma... Sei que é uma visão meio utópica, mas eu acredito nisso e eu pratico isso. Eu procuro trabalhar o meio ambiente, trabalhar a educação do meu filho, respeitar a minha mãe, que é uma senhora de 85 anos, mostrar isso para o meu filho. Eu falo, olha só, uma senhora idosa que merece toda a consideração do mundo. Porque um dia você vai estar lá. E se você não praticar isso desde agora, quando você chegar lá, você vai ter coisa ruim, você não vai ter coisa boa. Eu acho assim, é do básico. Não adianta... A gente está discutindo o PIB chinês. Ok, o PIB chinês é influencioso. Mas ninguém está discutindo ali o lixo que está na rua. Eduardo, eu tenho 67 anos de idade, você tem menos, você tem 50 aí? 52. 52. Uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é o fato de eu ter sido criado com as portas abertas para a rua. Ou seja, eu fui criado no meio da rua. Não como moleque, porque eu tinha horário para chegar em casa, eu levava expor do meu pai quando fazia alguma coisa que eu não podia fazer, minha mãe estava sempre tomando conta para que eu não saísse muito da linha, mas obviamente que eu saí da linha em muitas oportunidades, mas eu aprendi a lidar com qualquer tipo de pessoa. Eu já lidei com ministros, com presidentes, com reis, já lidei com mendigos, já lidei com pessoas agressivas, com pessoas simples, com pessoas modestas, com pessoas competentes, com incompetentes, com inteligentes, com imbecis, e eu sei muito bem distinguir cada uma dessas figuras, porque é essa experiência que a gente aprende no meio da rua que nos dá a condição de a gente tratar desigualmente os desiguais, porque o pior que você pode fazer na tua vida é tratar todo mundo da mesma maneira porque as pessoas são completamente diferentes. E aí vem a pergunta, como é que você faz com clientes quando ele contraria as leis das probabilidades a favor dele? Ou seja, você apresenta um projeto para ele que você tem certeza que é vitorioso e ele muda tudo e não quer aquilo e não quer fazer daquela maneira que ele acha sem nenhum conhecimento de causa ou ele tem uma sensação uma intuição seja lá o que for e empresário tem isso ele acha que não tem que ser daquela maneira você para de fazer ou você faz o que o cara quer? Ronaldo, vou o que eu pratico em primeiro lugar eu acho que ninguém vai entender melhor do negócio do cliente que o próprio cliente mas ninguém vai entender melhor de comunicação do que eu e eu acredito que se ele está me contratando e me pagando para trabalhar a comunicação dele é porque eu entendo da comunicação melhor do que ele porque ele acredita que você entende bom, senão ele não está nem me pagando nem me contratando então, como é que eu faço? se eu tenho convicção de que aquilo é o melhor para esse cliente e ele não aceita isso eu entendo o meu limite qual é o meu limite? é dizer para ele o seguinte olha só por causa disso, 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 disso eu acredito nisso e por isso eu estou te apresentando isso porém, contudo, todavia você é quem manda então eu quero deixar registrado aqui que você está perdendo uma excelente oportunidade perdendo uma excelente oportunidade no serviço que eu tenho para te oferecer mas é isso que você quer? então vamos combinar uma coisa eu vou voltar para a agência vou fazer exatamente o jeito que você quer lindo não vou fazer de má vontade não vou fazer de... não tem problema não tem problema agora, assuma que estão pedindo seu ok? ok e vamos tá agora vamos imaginar e essa é a pergunta que tem acontecido de você apresentar um projeto o cliente dizer que não quer aquilo e o projeto que ele vai te apresentar é melhor do que o teu já aconteceu isso? olha sim cliente às vezes e a gente tem que ter a humildade de reconhecer e dizer olha parabéns legal aprendi com você eu não tenho menor vaidade em relação a isso se ele me indica um tema interessante um fornecedor legal que às vezes a gente tem não eu quero fazer com a minha produtora não não me dá aqui e às vezes você conhece uma produtora que é muito boa que você nem sabia que existia e às vezes o cara diz olha Eduardo você me trouxe uma campanha maravilhosa aqui mas eu acho que esse posicionamento não está de acordo com as eu acho que contra-argumento fica muito difícil a vaidade ela precisa ser colocada de uma maneira muito maléfica para ganhar de argumento o que é argumento argumento se você tiver um mínimo de bom senso um mínimo de humildade você vai reconhecer um bom argumento vindo de quem for seja do cliente seja alguém da copa seja da cozinha posso contar um caso rápido? uma vez a gente atendia Cimento Mauá e um dos grandes tais de Cimento Mauá está em São Gonçalo na época e aí a gente na sala de reunião fazendo como entra rádio comunitária não sei o que bolando aquele brainstorm que é uma coisa que eu adoro e aí Dona Ivonete que era nossa copeira falou assim Eduardo eu posso interferir aí eu falei pô claro fica à vontade é porque eu sou lá da comunidade e lá só tem uma coisa que funciona carro de som mas o senhor tem que pedir primeiro licença para o pessoal lá do tráfico senão não vai ter nem carro de som e disse tudo a mãe está feita com a Dona Ivonete que serviu o cafezinho para a gente resolveu o nosso problema a gente ia ficar ali loucubrando 300 horas e não ia dar certo e aí a humildade de dar a palavra a ela escutar o que ela falou aliás só fazendo parênteses serve para propaganda demais e serve para todo mundo escutar as pessoas não estão escutando as pessoas só querem falar mas não estão encontrando gente que escute e escutar é diferente de ouvir ouvir é aquele que entra por aqui e sair por aqui escutar aquele que entra processa e sai por aqui não é por aqui não isso faz uma diferença absurda porque as pessoas no fundo estão muito carentes é onde entra a psicologia então quando você escuta seja um trabalho seja um desabafo etc e tal na vida pessoal profissional você já está ganhando metade do caminho querido eu quero te agradecer essa aula que você deu aqui para a gente sem dúvida nenhuma muito boa vamos tirar proveito para a nossa atividade eu quero oferecer a você as câmeras e os microfones de menorar na TV para que você faça suas considerações finais e se despeça dos seus telespectadores bom primeiro eu queria novamente agradecer pelo convite de estar aqui nessa entrevista maravilhosa com o Ronaldo apesar dele ser flamenguista não você apesar de você botar por rede está sentado ali batendo esse papo comigo me queria dar um só uma consideração final que esse é um ano de Olimpíada é um momento perfeito para nós recebermos o mundo inteiro na nossa casa e aquilo que eu falei no início cabe a cada um de nós fazer a nossa parte faça a sua parte dirija direito limpe a sua cidade trate as pessoas com carinho com respeito a gente já tem isso no nosso DNA mas vamos fazer isso de uma maneira melhor bacana porque isso vai trazer muita coisa boa para a nossa cidade e onde a gente vive é o início de tudo a nossa rua nosso prédio nosso bairro nossa cidade nosso país nosso mundo então vamos começar daqui do iniciozinho da sua casa do seu prédio da sua rua trate as pessoas bem limpe economize os recursos naturais ou seja educado dê bom dia dê lugar para as pessoas sentarem começa fazendo a tua parte a gente tem essa oportunidade única e vamos torcer que a imagem dessa cidade que ficou tantos anos sendo mal trabalhada a gente saiba aproveitar essa oportunidade e fazer ela ser reconhecida no mundo como uma cidade linda que ela é mas de gente muito boa também obrigado não precisa mais acordar de madrugada aos domingos para assistir o nosso programa semanal Menorá na TV agora nós estamos na TV Max canal 25 da NET todas as quintas-feiras às 10 horas da noite um horário maravilhoso e além disso três repetições por semana para não prender você a um horário específico todos os sábados às 11 horas da manhã nós estaremos repetindo aqui no canal 25 da NET o programa inédito de quinta-feira todas as terças-feiras às 11 horas da noite também estaremos repetindo esse programa e às quartas-feiras às 11 e meia da noite a última repetição e os programas inéditos você agora já sabe todas as quintas-feiras no canal 25 da NET TV Max às 10 horas da noite especialmente para você e aí e aí Obrigado.